Bom dia, professora Marlene. O meu nome é Mariana Lina. Bom, a senhora acabou de falar bastante sobre o trabalho infantil. E eu queria que a senhora abordasse agora a naturalização dessa atividade em empreendimentos familiares. Seja no contraturno, que é quando as crianças não estão na escola, ou nos dias de volta. O que é que se recomenda para essas situações? Esse, Mariana, é o caso que vocês e eu assistimos cotidianamente. Sobretudo no final do ano, onde está a mamãe vendendo ali, os quiosques, o que leva os filhos. Eu estou com meus filhos na questão do contraturno. É que a criança estuda, mas está ali na mercearia com o pai, com o avô. Isso foi no debate recentemente, que a gente falou, olha, chegou da escola, mas o meu pai tem uma sorveteria ali coladinha com a minha casa. Está ali. É o terraço da casa que virou, né? Ali. Boteco, cabecearia ali, nos bairros da cidade toda, nos sítios. Isso é muito... Nos municípios é muito presente. Então, a criança chegou da escola e disse, agora eu vou ali. Não, mas eu estou aqui com o meu avô. Ou o avô, quando você vai para a escola, não, eu estou aqui com o meu neto. Estou aqui cuidando dele. Eu estou cuidando do meu neto. E o neto disse, eu estou cuidando aqui do meu avô, estou ajudando o meu avô aqui na mercearia. Meu pai, minha mãe, meu tio, não é? Está na feira, está no carnaval, no folhinho de rua. Você encontra ali vendendo cerveja, você encontra junto com a família, ou a criança está ali também vendendo. Eu estou aqui debaixo, da barraquinha, dormindo ali. Vocês encontram, o folhinho de rua, isso é visível, não é? As crianças dormindo. For para a Feira Livre, você vai encontrar daqui, de Cajazeira, de Copina Grande, qualquer Feira Livre. No sábado, na quinta, você tem as crianças ali, ajudando os pais, né? O alface, o tomate ali, pesando de forma indireta, indireta, não é? E até aqui na Feirinha Livre da Universidade, que eu já encontrei. E eu sempre que eu olho ali, eu estou olhando pelas carinhas que eu encontro, que estão no grupo, olha aqui, a Feira Livre, estou na universidade. Mas eu encontrei, e tem uma senhora que disse, não, ela já sabe que eu sou professora. Ela disse, não, professora, vai, olha, é porque eles estão de férias. E eu não tenho com quem deixar, que eles estão só passeando comigo, eles não estão trabalhando. Eu comecei, porque eu estou em idade, Rafaela, tu deve estar a cara com nove, dez anos. Se estão aqui de cinco horas da manhã, essas crianças já saíram de Sapé, ou de Cruz do Espírito Santo, quatro da manhã, que é a hora que acorda. Esse trabalho, Mariana, ele é perverso, que obriga as crianças que estão nas Feiras Livres a virem com os pais, de onde vêm, quando vêm, você acorda de quatro horas, vai subir no caminhãozinho, vai carregar aquelas frutas, verduras, vai para o caminhãozinho, vai até chegar aqui, vai abrir, lá para as dez horas da manhã já não aguenta mais, a criança está dormindo ali. Por outro lado, tem uma vulnerabilidade dessas famílias. Eu fiz pesquisa em Cajazeiras sobre essa questão contra o turco. E identifiquei. Foi uma pesquisa que a gente ofereceu para a Prefeitura de Cajazeiras, que eu já ensinei lá. Então, eu envolvi os alunos de serviço social para a gente encontrar, de fato, desse trabalho que está dentro do grupo familiar, que acompanha as famílias, e que os pais dizem que não é trabalho. As famílias, não, não está na rua, não está comigo. Então, tem muita defesa da própria família, está comigo, não é? Está com Deus e está protegido. Espero que estejam protegidos. Mas a condição de vulnerabilidade dessas famílias, em que pais dizem, olha, eu gostaria de ter deixado hoje numa, digamos, é creio, creche. Mas a Prefeitura lá, não sei de onde, não tem. Não, a escola no final de semana, de férias, não transforma aquele espaço de férias, a escola está fechada. Então, ele estudava, mas não tem onde deixar. Eu vim fazer essa férias em Cajazeiras, mas moro lá em Juazeiro, em Nazarezinho, em Uirauna, em Souza. Não tem como nem deixar. Em Souza não, na cidade do centro de Souza. Não tem como nem deixar, porque a escola está fechada. Então, ao mesmo tempo, você tem essa contradição, professor. Você tem, de um lado, isso que você identifica, e é difícil enfrentamento esse, que é contra tudo. Então, a criança, para essas crianças, elas não têm o direito de brincar. Está de férias, significa que agora eu vou ajudar pai, mãe e a rua. Desse trabalho, que é do grupo familiar. E mesmo não estando em férias, acaba que ele não tem o sagrado direito, que é o direito de descansar, que prevê, olha, você primeiro chegou a quatro horas, a criança deveria almoçar, ter o seu descanso. Depois, ele iria para as atividades de estudo mesmo, o direito para estudar. Porque de noite ele vai dormir. Porque o meu filho dorme pequeno de noite, ou de sete, ou de oito, ou de dez. Não é assim? Os de classe média. Então, é uma relação que o tratamento, uma relação à infância pobre, é se ele não para ele pode, para o meu não pode. No dia que a sociedade brasileira entende, olha, o direito à igualdade e oportunidade para todos. A igualdade do direito é para todos. Porque o estatuto diz, olha, criança é todo sujeito de zero a doze anos, e adolescente de doze. Até dezoito anos incompleto. E todas as crianças eram agora sujeitos de direito, todas. Independente da cor, da classe, da raça, da religião. Antes do estatuto, não. Era apenas para alguns. O resto era trovadinha, priveta. Agora, do ponto de vista legal, ainda que culturalmente a gente reproduza menor, trovadinha, uva, mas, do ponto de vista legal e de concepção teórica, a gente entende agora o sujeito de direitos. Portanto, é o direito dele estudar e o direito de brincar como o direito humano para a vivência da infância. Para não ter, Mariana, a sua infância roubada. Para não ter sua adolescência roubada. Porque adolescente, eu e vocês fomos. Criança, nós fomos. Agora, a diferença que vai dividir de vocês e de vocês entre si, é se vocês tiveram a infância protegida e a adolescência também. Porque se você tiveram a sua infância roubada, vai ter implicações na sua adolescência. E se foi roubada as doze, aí a juventude, quando chegar, você leva tudo isso que foi me roubado. E se foi me roubado, daqui a pouco vou entrar no tema da redução da maioridade do penal, né? Então, segura aí para não confeder. Então, se me foi roubado, prepare-se. Você não me roubou tudo que eu tinha direito? Quem roubou foi a sociedade brasileira. Se me roubou... Enfim, então, de fato, também, esse é... Agora, eu vim à sociedade civil, vim nos municípios brasileiros, os conselhos de direito, tutelares, tem, assim, feito esse enfrentamento e luta, de pesquisa, revelando, demonstrando. E aí, a gente, de um lado, nem vai punir essas famílias, de um lado, você não vai estar culpando o sujeito que é o Estado, que não chegou com ele para as políticas públicas, e culpar essa família que traz essa criança, não é? Porque a gente vai fortalecer esse município para dizer, olha, tem crianças trabalhando que não deveriam ter crianças trabalhando nesse encontro de turno aqui, no grupo familiar, mas é trabalho infantil. Não está... É uma remuneração bem embutida ali, mas ela está tirando dela o direito de brincar, de não ver se é a infância, de dormir. E aí, quando vai para a escola, imagina, trabalhou aquele turno, quando for para a escola, só vai deitar no banquinho na criteria e dormir. Não vai ter a mesma... Ali com os demais que puderam dormir e brincar.